Digno de honra Digno de honra e de glória e de todo louvor É o meu Senhor que do mundo me resgatou Vamos adorar, vamos exaltar É o único que é digno de todo louvor Vamos adorar, vamos exaltar É o único que é digno de todo louvor Digno de honra e de glória e de todo louvor É o meu Senhor que do mundo me resgatou Digno de honra e de glória e de todo louvor É o meu Senhor que do mundo me resgatou Vamos adorar, vamos exaltar É o único que é digno de todo louvor Vamos adorar, vamos exaltar É o único que é digno de todo louvor Vamos adorar, vamos exaltar É o único que é digno de todo louvor É o único que é digno de todo louvor É o único que é digno de todo louvor É o único que é digno de todo louvor É o único que é digno de todo louvor Obrigado.